Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, povo do canal Verdão MVVC, sobrinhos do Titio Zé. Deixa seu like, peça pra soga, peça pro vizinho, peça pro Poco, peça pro Periquito, peça pra todo mundo. Deixar o like aqui no canal, se inscrever no canal e divulguem o canal. Deixa eu desligar esse piscalerto aqui. Faça com que a gente participe e cresça cada vez mais com a ajuda de vocês. Vamos fazer um papo descontraído aqui em relação à contratação do Rony. Pra muitos, eu acho que o Palmeiras tá dividido, duas torcidas, uma que critica o Luxemburgo, critica o novo trabalho do Luxemburgo, o início de trabalho, a outra que defende o trabalho do Luxemburgo, eu sou um dos que defende, um que critica a contratação do Rony, outros que defendem a contratação do Rony. Parece que existem dois Palmeiras, Palmeiras A e Palmeiras B. Eu prefiro elogiar, criticar com moderação, vamos falar assim. Vamos dizer dessa forma, porque estão criticando até a entrevista do Rony quando ele desceu no aeroporto. Fica um culo com a entrevista dele quando ele desceu no aeroporto. ...grande, então eu espero estar dando o meu melhor, né? Espero estar vindo pra somar com a equipe e principalmente estar honrando a camisa, né? Então, eu espero estar cada dia brigando pelo meu espaço e a torcida pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor sempre. A gente escolheu a camisa 77, mas infelizmente não tem, né? Então eu vou ficar com a honra mesmo. Você entrou no meio de uma disputa entre Corinthians e Palmeiras. Queria saber de você por que o Palmeiras. Ah, estava na disputa, né? Mas o Palmeiras foi que fez as propostas concretas, então a gente se acertou tudo certinho, se alinhou. Então, acho que foi por isso que eu estou aqui hoje, né? Já estava uma conversa bem adiantada. Aí eu te pergunto, né? Muita gente está falando, você compara muito a contratação do Rony com a contratação do Dudu. Eu acho bem semelhante, guardada as suas devidas proporções. O Dudu veio por um embrólio também, uma briga entre Palmeiras e Gambá. Palmeiras conseguiu sair na frente e contratou o Dudu. Foi considerado um chapéu, algo que a torcida também está falando que foi um chapéu em relação ao Rony. Os caras não têm dinheiro para nada também. Inclusive, eu vou falar para vocês, hoje é domingo, vão na igreja e recebam a água santa. A santa água de Diadema. Vão até lá, vão nas igrejas de Diadema ou onde você estiver. Mentalize a água santa jogando no seu corpo e faça com que ela te proteja, assim como proteger os corintianos e a gambazada. Chupa a gambazada! Repita comigo. Tem galinha, tem galinha, tem galinha, tem galinha, tem galinha, galinha, galinha. Vamos voltar à seriedade. A coletiva do menino quando ele desceu no aeroporto, até isso é semelhante à coletiva do Dudu quando ele chegou no Palmeiras. Essa, eu vejo mais, muita gente está falando que é falta de vontade dele estar no Palmeiras. Você acha que ele não queria estar no Palmeiras? Dois clubes que é referência no Brasil, Flamengo e Palmeiras. Ninguém está querendo ir para o Corinthians. Por mais que, se ele for corintiano, que eu não acredito, se ele deu essas declarações que eu também não acredito, eu acho que isso aí é tudo invenção da mídia para querer denegrir a imagem do Rony no Palmeiras. Algo que aconteceu também com o Dudu, se vocês não lembram, eu lembro vocês. Aconteceu mesmo, falando que ele queria ir para o Corinthians e depois ele mostrou que realmente ele não queria ir para o Corinthians. Ele queria estar no Palmeiras e até jogou chapéu para a torcida. O Dudu é um pouco mais descontraído, mas ele também é tímido. Vejam a entrevista do Dudu quando ele chegou no Palmeiras. Vamos falar de contratação. Eu acho muito mais fácil o Bustos vir para o Palmeiras do que o Munhoz. O Bustos já está bem conversado com o Palmeiras, o jogador, o empresário. Existem algumas situações dentro do time que ele presta serviço que ainda... valores e tal, que ainda não fizeram com que essa negociação vá um pouco mais à frente. Acredito eu que final de semana que vem, nessa semana que vai entrar agora, nós vamos ter novidade em relação ao Bustos. Um bom jogador, jogador que tem as características de um cara que nós precisamos para o time. Eu acho que ele vai ser um cara muito útil ao elenco e principalmente a Libertadores. É um cara cascudo, que sabe jogar, sabe defender, sabe atacar. Lembrando que eu sou um cara muito responsável quando eu venho da notícia porque eu não gosto de ficar jogando palavras ao vento. Eu venho quando realmente eu tenho a notícia em mãos. Então eu acho, como eu venho falando há bastante tempo, o Bustos, uma realidade bem maior para o Palmeiras, eu acho que vai ser a próxima contratação. Eu não estou assinando nada, eu acho, tá, diante de tudo que eu converso com as pessoas. Eu acho que o Bustos é o cara que mais está próximo do Palmeiras para ser anunciado como próximo reforço do Palmeiras, tá bom? Um lateral direito, ótimo. Assim como o Vinha, que já vem mostrando o seu futebol aí. Tamo junto, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Eu vou pedir para vocês entrarem aqui nas descrições. Entrem no canal do Júlio, que ele tomou um strike lá. Não sabe o porquê, coitado. Infelizmente o canal dele está banido do YouTube até segunda ordem, mas provavelmente ele vai conseguir recuperá-lo. Mas até então ele está com um novo canal, um novo projeto, que inclusive engloba o nosso novo projeto, o Debate Alviverde, que hoje à noite vai ter novidade, um vídeo gravado entre todos nós, tá bom? Tamo junto, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e vamos que vamos que o show não pode parar. Que venha, que venha reforços, bons reforços para compor esse elenco aí que o Luxemburgo, na minha opinião, está fazendo um ótimo trabalho. Fui!